Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, bim! Casca de melancia e seus benefícios, ingredientes, casca de melancia, ferver na água 5 minutos e deixe tampado por 15 minutos, acrescente junto cravo e canela em pó, benefícios, ação diurética, reduz o inchaço e a liberação de toxinas, ação anti-inflamatória, não jogue a casca da melancia, sabia que 95% de seu valor nutritivo é encontrado na casca? É um super alimento, é o chá da beleza, chá do elixir, eu consumo sempre muito no meu dia a dia, um dos meus segredos da jovialidade, deveria consumir urgentemente, ótimo para quem busca saúde e o bem-estar, aprenda a evitar o desperdício e aproveitar ao máximo a casca, super recomendo, você joga a casca da melancia fora? Se sim, repense este hábito, a casca possui vitaminas e minerais, é saúde da pele, é antirrugas, por isso que eu não aparento a idade que eu tenho, este chá é fonte da juventude, eu tenho sorte de não apresentar sinais de envelhecimento, upi, e tomo 2 litros todos os dias! Tchau! 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 Tchau!